Boa noite, líder Isaac, o que se lhe oferece dizer acerca do primeiro dia de realização do congresso anual dos estudantes? É uma nova história, já vimos algo igual, é uma nova história, Deus está fazendo uma nova história, que Deus abençoe, uma nova história. Para aquelas pessoas que não puderam aparecer hoje por motivos maiores, um apelo. Que apareça nos outros dias, o senhor tem grandes coisas para a tua vida, não perca tudo aquilo que o senhor tem a fazer na tua vida, seja uma benção. Amém, avaliação para o primeiro dia? Foi uma benção, nunca houve, é uma nova história. Amém, muito obrigada, líder Isaac. Tá, Deus abençoe. Contacto com o líder Emanuel Isaac Abel Almeida, líder do movimento de estudantes cristãos. Vamos agora manter contacto com mais alguém nesta hora, para saber que declarações tem a fazer relativamente ao congresso anual dos estudantes, que a Uila acolhe, de 8 a 15 de julho, no estádio desportivo da Uila, na Nossa Senhora do Mundo. Sra. Draco, boa noite. Boa noite, boa noite, paz de Cristo. Amém, bem-vindo à terra da Xela, terra de frio. É, bastante frio mesmo, recebido com um abraço de frio. Mas, Sra. Draco, o que se lhe oferece dizer acerca do primeiro dia de realização do congresso anual dos estudantes? É, mais do que esplêndido, mais do que maravilhoso. Só Deus para nos surpreender, uma organização fora de série. Tanto parabéns, todo o MEC, na pessoa do Isaac, Eduardo, que eu acompanhei, né, como orientador também, acompanhei sua luta. Mas, mesmo tendo sido, né, parte disso na mentoria, eu ainda fico surpreso com coisas que eles imaginam e pensam. Então, é maravilhoso. Deus tem levantado grandes homens e com visão da parte de Deus. E a mensagem que se falou hoje é a prova disso, de que há pessoas cheias do Espírito. Isso não tem nada a ver com a idade. A glória de Deus está aqui, esteve e vai continuar a estar. Professor, só um apelo para as pessoas que não puderam aparecer no dia de hoje por forças maiores. Faço de todas as forças maiores, menores, e que seja maior a ansiedade de estar aqui, e que Cristo, em primeiro lugar, né, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Venham, porque Deus já começou a curar, a batizar, a transformar e a salvar vidas. Amém. A entrevista com o pastor Sadraca, Manoel, foi Kenda, que deixou aqui as suas declarações. Venham, porque Deus já começou a fazer grandes coisas, já começou a batizar, já começou a curar, já começou a libertar. Por isso, você que nos acompanha a partir do MEC TV, venha também fazer parte do Congresso Anual dos Estudantes, aqui no Pavilhão Municipal da Nossa Senhora de Monto, no Estádio Despertivo da Uila, no Lubango. O que a avaliação tem a fazer do primeiro dia do Congresso Anual dos Estudantes? O Congresso está a ser uma benção, uma benção mesmo. Para você que está em casa, venha amanhã às 17 horas, porque está a ser uma benção mesmo. Por parte da organização, qual é a sua avaliação? Está tudo a mil maravilhas, graças a Deus. Venha, venha, palavras da Tabita, porque a organização está a ser uma maravilha. Até o que acha que vai acontecer até domingo, sendo que hoje, no primeiro dia, Deus já começou a curar, batizar e libertar? Nós não sabemos o que vem amanhã ou durante a semana, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor não são os nossos, então nós estamos na expectativa de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que certamente será grande para uma nova história. Graças a Deus. Muito obrigada, Tabita, que Deus a abençoe. A avaliação da atividade no primeiro dia? Muito boa. Foi gratificante. Foi muito edificante também. Não esperava. Foi a primeira vez que eu participo de uma atividade do MEC. Gostei bastante. E foi impactante. Realmente gostei. Expectativas até o dia 15, no próximo domingo. O que acha que há de vir? Acho que vamos melhorar. Acho que vamos melhorar. Começamos bem, mas a expectativa que nós temos é de continuar a, como é que eu posso dizer, a progredir. Eu acho que até dia 15 vai estar melhor do que estava aí. Eu acho que o pavilhão vai estar mais cheio. Para o primeiro dia. Gostou? Gostei. A pregação? Bastante. Gostei da pregação. Gostei muito, muito, muito. Sim, senhora. O pastor se agrada que, sim, senhora, conseguiu tocar nossos corações. Meu Deus. Então, deixa um apelo para as pessoas que não se fizeram presente no dia de hoje. Eu deixo o apelo, principalmente para os jovens, que se façam presente nos próximos dias, porque esta é uma atividade muito gratificante, em que os jovens saem muito a ganhar, visto que somos a força motriz da sociedade e precisamos muito, muito mesmo deste tipo de conselho, deste tipo de concentro. Avaliação por parte do elenco organizativo da mesma atividade? Ela esteve muito boa, deixa já parabenizar, que estiveram muito bem, organizaram muito bem, estava tudo conforme, está muito bonito. Gostei. Obrigada. Declarações com a jovem Selmira, jovem que veio pela primeira vez para participar do Festival Cristo em Nossa Esperança da Glória no Congresso Nacional dos Estudantes. Nós, a MECTV, encarregamos-nos de levar até si toda a informação e tudo o que acontece. Por agora, fica o nosso apelo de que participe, porque a atividade ocorre de 8 a 15 de julho, aqui no Estádio Municipal da Nossa Senhora do Monte. Nós contamos contigo, participa.